Eu sei, você sabe, que a forma como a gente aprende mudou muito nos últimos anos. E a forma como o ensino é pensado também. Nessa temporada, a gente já falou sobre o uso da tecnologia, tendências para as diferentes profissões. E hoje, no podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre personalização do conhecimento, uma estratégia para adaptar o processo de aprendizagem às necessidades de cada estudante. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unisinos. Na Unisinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na quarta melhor universidade privada do Brasil. Unisinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo aqui estão na produção Rafaela Kinevitz, operação de áudio e vídeo de Ana Ruf. E hoje eu recebo Cristiane Schnack, que é gerente de desenvolvimento de ensino e coordenadora do programa bilíngue da Unisinos. E Graziella Andriguetti, que é professora da Escola de Humanidades da Unisinos. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo acolhimento, pela oportunidade de estarmos aqui, Larissa. E a oportunidade de estar aqui com a minha colega Grazi, parceira de tantas empreitadas e tantos projetos. Muito bem. Eu costumo conversar, começar esse podcast perguntando, na verdade, não sobre o futuro, mas sobre o passado. O que trouxe vocês à carreira acadêmica? O que levou vocês para a sala de aula enquanto professoras? Nossa, essa é uma pergunta que vai... A sessão de terapia aqui. Nos leva longe, Larissa. É tão interessante a minha primeira escolha, quando faço vestibular, pela primeira vez, vou para a área de TI, análise de sistemas. Talvez por uma convergência de a família atuava em um setor, numa área que mostrava ali a potência da área de TI para o futuro. E me enxergo contribuindo com o negócio da família através, então, da escolha de um curso na área tecnológica. Mas em algum momento, em uma conversa com uma amiga, aquele desejo de estar com outros em sala de aula, falou mais alto e me jogo, então, para uma experiência muito genuína de aprendizagem dentro de uma escola. E aí, faço uma migração de carreira e, a partir dali, trilho um pouco na área de licenciaturas e, depois, mais fortemente, então, também olhando para desenvolver outros projetos de ensino. Isso aí. Eu acho que a minha caminhada, ela foi mais centrada sempre em alguma coisa que envolvia comunicação, pessoas, espaços, fazeres. Então, eu já sabia no meu percurso, assim, de escola, né? Eu acho que saber a gente nunca sabe, né? Mas eu já tinha mais um vínculo, uma sensibilização, assim, com essa área, né? E aí, quando chegou na hora de eu decidir, essa era a minha... foi a minha opção, né? Então, e aí, quando eu entrei, realmente, no curso, assim, ao longo da trajetória, eu acho que eu só fui vendo que é uma caminhada... Eu cursei letras, né? Então, para mim, assim, eu acho que foi uma caminhada de entender o quanto, na verdade, a gente escolhe um curso de formação, mas a gente não precisa ficar só naquele curso de formação, né? A gente vai com as competências do curso, vendo toda a plasticidade que a gente tem, né? E como que isso vai moldando outros lugares e, às vezes, a gente se vê em áreas, né? Atuando com outras áreas de uma forma tão integrada, assim, que... Eu acho que isso vai além só do próprio curso escolhido. Com certeza. Acho que isso é ponto depois para a gente conversar. Isso é ponto da conversa de hoje. Pois é. E falando, então, sobre personalização do ensino, o que é exatamente essa personalização e como é que ela funciona no ensino superior hoje? Talvez a gente possa pensar em personalização, acho que a própria palavra, né, Larissa, ela nos convida a pensar quem está no centro, né? Quando a Grazi traz que esse percurso de aprendizagem dela leva ela a lugares que ela não tinha imaginado lá no início, é muito em função daquilo que ela personaliza do currículo. Todo curso de graduação, toda escola tem um plano curricular que é igual para todos. Todos os cursos, sejam de graduação, sejam de pós-graduação, eles têm lá um programa, né, curricular, as disciplinas que em tese todos deveriam desenvolver igualmente, né? Ou pelo menos todos têm projetado mesmo o percurso. Mas talvez olhar para a personalização nos permite pensar em três dimensões. Aquela personalização mais clássica, né, dentro do currículo. Eu tenho a opção de escolher algumas disciplinas, né? Então, o que normalmente a gente chama de disciplinas optativas, eu tenho um conjunto de disciplinas que o aluno escolhe dentro de, a partir de um portfólio, né? Mas eu também tenho uma outra dimensão que nós normalmente chamamos de atividades complementares, elas fazem parte de um curso de graduação em maior ou menor escala, mas todos preveem um espaço em que o aluno justamente é convidado a transitar em outros espaços, outros formatos de experiências, inclusive uma iniciação científica, participar de eventos, né? Ir a congressos, publicar artigos. Então, tudo aquilo que ele faz para além do plano curricular, para além do conjunto de disciplinas que ele precisa cursar, faz parte de um processo de personalização. E talvez a dimensão mais micro, que talvez seja um pouco mais invisível a olho nu, que a gente não perceba tanto acontecendo, de forma tão tangível assim, materializável, é por dentro de cada disciplina. A forma como cada um se engaja é uma forma de personalização. E ali, hoje, muito, a IA tem nos auxiliado, também é auxiliado o professor, né? O aluno que tem dificuldades aqui e acolá, podendo o professor, então, potencializar uma personalização através da sugestão de outras atividades, né? Um aluno que é percebido como, talvez, tendo lacunas, podendo, então, o professor oferecer outros subsídios. Mas eu gostaria de trazer aqui para a conversa o ponto de que todo aluno deve enxergar uma disciplina que está posta de forma igual para todos os seus colegas, como um potente espaço de personalização da sua trajetória. Porque é ali que as competências são desenvolvidas e que vão nos levar para outros lugares. Então, alguém que cursou letras se vê com competências desenvolvidas de gestão que não necessariamente eram no core do curso, mas pelas escolhas que vai fazendo nesses três níveis, a forma como vai se engajando, o seu percurso está muito personalizado, né? E aí, resgatando a palavra, é a centralidade na pessoa. Então, é ela que vai construir esse percurso, né? E hoje, acho que na tua fala de abertura fica muito claro isso, o protagonismo é necessário para a personalização, né? O propósito, né? Então, afinal de contas, o que eu quero com esse curso de graduação? Essas são dimensões importantes de serem pensadas quando um aluno se coloca a personalizar o seu currículo, a sua trajetória de aprendizagem, e o professor, quando então auxilia esse aluno a entender por onde ele deve transitar. Seja no micro da sala de aula, seja ajudando a escolher qual é a disciplina optativa que ele deveria fazer, né? Quais são as atividades complementares com as quais ele poderia se engajar. E eu acho que tem também um ponto interessante da gente pensar essa questão da autonomia, né? Porque talvez antes, né? Se a gente for olhar um pouco a nossa caminhada, né? A gente entrava no curso, talvez sem se dar conta, né? Do quão importante seria desenvolver ao longo do próprio curso esse protagonismo, né? E muitas vezes a gente conseguia chegar nessa maturidade mais para o final da formação, né? Já pensando nos próximos passos. E eu acho que hoje acontece uma mudança ou talvez, assim, né? É necessário que aconteça essa mudança e aí é um acordo, né? Construído entre as pessoas envolvidas na educação que é justamente tornar claro isso desde o início, né? Então, para o aluno, para ele saber, né? Do poder dessa autorregulação, dessa escolha de gestão de tudo que ele está fazendo, né? E dessa escolha consciente que é não olhar para as leituras de uma disciplina, para o fazer prático de uma disciplina, né? Ou enfim, assim, consciente de que se ele não olha isso, tudo bem, foi uma escolha dele, mas ele está consciente daquilo, né? E aquilo é conversado, é negociado, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme, assim, na caminhada do aluno. E no que a gente tanto diz sobre, né? E a gente escuta falar da aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa, né? E é isso, é quando o aluno realmente encontra esse pertencimento dele com aquilo que ele está estudando, né? Eu acho que isso é importante, assim. Para o professor também, a gente está falando aqui sobre autonomia, sobre o momento em que o aluno se apropria mesmo e começa a decidir por si só e fazer as suas escolhas. Mas para o professor também deve ser uma jornada muito intensa, assim, de observar em sala de aula, de preparar uma aula que instigue, que provoque esse aluno. Como é que funciona esse processo? Acho que é intensa, mas ela é de muita autoria, né? Se nós formos pensar, bom, nessas aulas que talvez se pautem mais por teorização e menos conexão com as pessoas de fato, né? O propósito, o significado para aquelas pessoas que estão ali, esses alunos, essa comunidade de aprendizagem que se forma entre professores, colegas e hoje, cada vez mais, para além da sala de aula, quem são as outras pessoas que entram no processo de ensino-aprendizagem, a sociedade como um todo, com a crise que nós vivemos em maio, ficou muito mais latente a necessidade de trazer que a sala de aula lide, né, a partir de um pensamento complexo, né, mas com os problemas que estão postos e que lide com as pessoas, né? Então, é desafiador, é intenso para o professor, mas é um resgate dessa docência autoral também, de poder olhar para as pessoas que estão ali e pensar a partir dessas pessoas, desses alunos, o que faz sentido para a construção da jornada, seja de um semestre, né, Larissa, né, de discutir muito, o que faz sentido neste semestre, para esta turma, este conteúdo, essa disciplina que eu tenho na minha frente, que eu vou trilhar com eles. Então, as respostas, o plano de aula não está dado antes do semestre iniciar, ele precisa ser construído e pactuado com aquela turma, a partir do que está acontecendo naquele momento, naquele semestre, na sociedade como um todo. Então, de fato, é intenso, mas também é de muita autoria docente, né, de uma docência compartilhada e uma docência autoral, assim, no professor se colocar muito inteiro, né. É, e eu acho que tem também essa questão dialógica que a gente tanto fala, né, porque uma coisa é tu ter toda a tua aula preparada e, assim, já pensada, né, um pouco dentro do perfil da turma, né. Então, tu já customizou aquilo, né, mesmo que tu já tenha feito antes, tu já customizou de novo, porque tu teve o primeiro encontro, o segundo encontro. Mas aí, quando a gente leva, de fato, as coisas e começa a ver, né, o que surge e, de fato, se importa com aquilo que está sendo trazido na aula, né, eu acho que aí é que acontece esse encontro tão bacana, assim. E a gente tem que estar preparado para isso, né, porque um professor que fala, 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 não escuta, né, talvez ele não, ele gere menos oportunidades para esse pertencimento do aluno naquele espaço, né. Então, quando realmente vem uma contribuição, a gente tem vários exemplos, né, inclusive de pensar em conjunto os próprios produtos que vão ser desenvolvidos, né, a gente falava aqui de vários casos, assim, né, olhando a potência da extensão na universidade, vários casos de pensar, tá, e para quem vai ser essa entrega, né, para que a gente poderia fazer, como é que a gente vai elaborar, quem é o parceiro que a gente vai trazer, né. E aí, nessa construção, surge muitas vezes dos alunos vínculos que eles já têm com o parceiro. E uma oportunidade, né, de trazer aquilo à tona e de ver, né, como é que as pessoas vão se engajando com aquele parceiro, e aí aquilo fica uma entrega com uma significatividade, assim, nem sei se tem essa palavra agora, significatividade. Não sei se você tem que dar um simbolismo, né. Um simbolismo, né. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, assim, mas envolve, né, também querer estar num lugar que é de diálogo de fato. É. Né, diálogo no sentido de eu dialogo com alguém e escuto esse alguém. É. Esse é um desafio, né. É um desafio. Pois é, eu ia questionar justamente isso, assim, porque tudo que a gente está falando aqui pressupõe uma presença, uma escutativa, uma proatividade mesmo do aluno, assim. Não é aquela coisa passiva de você ficar ali só esperando na sala de aula o que vai acontecer, né. E como é que funciona com essa geração Z, com a galera que está chegando na universidade, assim. Eu acho que são os dois aprendendo, né. Tanto o professor quanto o aluno. Porque é um pacto que precisa ser construído. Ele não é dado, ele não é imposto, ele não está escrito num plano de aula, né. O acordo pedagógico. Ele precisa ser construído. Os dois precisam aprender, né. Porque pro professor também, quanto mais dialógico é o espaço, mais eu preciso lidar com o que vem. E o que vem é da ordem do imprevisível. No momento em que eu abro pra todos participarem, não há um roteiro que todos leiam, não há um espaço de, há uma fala e depois perguntas direcionadas sobre o conteúdo, mas se é dialógico e construído conjuntamente, nem sempre é tão fácil de gerenciar o que acontece na sala de aula. Porque ela é da ordem do que emerge, né. Daquilo que é significativo para aquela turma naquele momento. Então, é um desafio também pro professor, né. Porque, especialmente, talvez num contexto universitário ainda mais, né. Uma expectativa de que o professor tenha todas as respostas. E no momento que eu me coloco em diálogo, eu preciso também estar tranquila como professora e construir com os alunos que não tenham as respostas. E quantas vezes na vida nós não temos as respostas? Nós nos colocamos como outro pra construir. E essa é uma aprendizagem importante para os alunos. Como profissionais, talvez eles também não terão as respostas depois. Mas eles precisam ter o caminho, os recursos, as pessoas, a confiança no outro pra construir junto. Então, não é fácil, né, Larissa? Acho que é um trabalho muito de formiguinha poder construir esse senso com professores e com alunos. E aí, tu também perguntava da geração que hoje chega à sala de aula hiperconectada, né. E que também clama por esse momento da presença, assim. É tão interessante porque nós, lá no início da pandemia, achávamos que a aprendizagem seguiria online como preferência, né. Tínhamos as nossas dúvidas ali, o valor ainda do presencial, porque aprendemos muito que as aulas online síncronas, elas funcionavam, né. E lá no percurso, nós aprendemos que não. que nós precisamos muito do espaço. Quem escolhe, obviamente, uma modalidade presencial, né, porque também a modalidade é a de... Tem a sua... Seu lugar, o seu perfil, né. Mas também aprendemos a importância da presença com o outro, né. Resgatamos algumas questões. Então, se por um lado é uma geração hiperconectada, para o outro, ela também dá sinais que o momento do contato com o professor é importante. Ela busca isso muito, né. E então, acho que é um aprendizado conjunto, assim. O lugar do aluno não está dado protagonismo, não é algo que eu apenas delego, né. E digo, faça a tua parte. Não, preciso construir. Ele precisa ter isso constantemente, o aluno, para perceber e perceber como a Grazi diz, né, Grazi. Essa potência, no momento que eu assumo a responsabilidade pelo meu próprio desenvolvimento, a diferença que faz isso na minha aprendizagem. Daí, eu queria só, talvez, mencionar um ponto, que as universidades têm investido cada vez mais. Lá na educação básica, talvez se chame projeto de vida, ensino médio, né. Mas em atividades, em disciplinas de autoconhecimento. Olha, que interessante. Para que o aluno, de fato, possa olhar para si, né, quando a Grazi diz, mas eu preciso entender por que eu estou lendo o texto. Que diferença faz me conectar com outras pessoas, fazer aquela atividade de campo, e não apenas passar por elas. Porque eu preciso saber quem eu sou. E a Unicinos tem uma dessas disciplinas, chamada de desenvolvimento pessoal e profissional, que ele olha para si. E para as suas relações. Quem é ele no mundo? Para que as escolhas também, de fato, possam ser mais guiadas pela tomada de decisão e a consciência do aluno, né. E aí, eu fico pensando também, né, que essa questão de olhar para a sala de aula e pensar que sala de aula é essa, também é uma conversa, né, um convite de diálogo que é necessário acontecer nesses inícios, né. E aí, eu não vou nem dizer início de curso. É início de qualquer atividade que se inicie mesmo, né, no percurso formativo. Porque se a gente olhar para a nossa sala de aula hoje, e a gente até conversava sobre isso, né, nós temos pessoas que estão fazendo o seu percurso de formação, né, no nosso caso ali no ensino superior pela primeira vez, ou pessoas que já tiveram diversas, né, interfaces aí com outras caminhadas de formação. Então, cada um traz o seu conceito do que é o fazer daquele lugar, né. E aí, quando a gente coloca ali, olha, o fazer desse lugar aqui, né, é de participação de todos, isso significa que a gente vai construindo aula a aula, né. E isso faz com que essa significação, assim, de tudo que é estudado, que é discutido, né, quem é a pessoa de fora que a gente vai trazer para dialogar, né, com quem que a gente vai aprender, onde é que a gente vai aplicar esse conhecimento, né, tenha um valor. Faz muita diferença, né. Então, voltar para esse entendimento das palavras mesmo, né, para pensar papéis, para pensar acordos, para pensar o que a gente traz, né, como potencial. Porque pode acabar, mesmo sendo acordado, né, a participação ativa de todos, pode acabar num lugar passivo de entrega, né. Eu posso falar uma aula inteira, se eu deixar, né. Mas isso só vai acontecer se realmente as pessoas não quiserem participar, né. Se elas entendem que aquele é um lugar de muita participação, tem muita potência, né. E como faço para avaliar tudo isso? É, acho que é um ponto importante também, né, Larissa. Quando a gente pensa em planejamento, a avaliação, ela é daquilo que se projeta desenvolver em termos de competências, por exemplo, né. Mas ela precisa ser desenhada de forma muito alinhada com esse formato da experiência, né. Então, se eu penso em uma sala de aula que vai se organizar a partir de projetos, por exemplo, eu não posso fazer uma prova de marcar objetiva no final. Talvez uma disciplina que tenha como propósito mais o desenvolvimento de conhecimentos técnicos muito específicos, e inclusive a preparação para outros fazeres profissionais, talvez um instrumento de avaliação, questões objetivas, precisa ser um ponto importante no desenvolvimento dessas competências. Eu vou ter em alguns fazeres profissionais essa competência como algo muito importante, né. Então, a escolha desse percurso de avaliação precisa estar alinhado. Sempre o professor precisa pensar, bom, que competências eu estou desenvolvendo, o que faz sentido em termos de experiência de sala de aula e avaliação. Precisa estar alinhada, né, no momento em que eu tenho talvez uma competência analítica muito importante vinculada, por exemplo, com aquela determinada disciplina, eu preciso que o meu aluno de fato faça no processo avaliativo paradas individuais ou em grupo, em que ele analise questões, discorra, compare, né, entre outros fazeres. Então, ele não, a avaliação não pode ser pensada posteriormente, ela precisa nascer junto com esse planejamento do percurso de aprendizagem mesmo, que é parte. E a avaliação é fundamental, inclusive, para o professor poder se guiar ao longo de um semestre, que seja, né, para saber, bom, aqui ainda não chegamos lá, eu preciso talvez buscar mecanismos, e aí voltando para a pergunta sobre personalização, é um importante mecanismo, inclusive, para poder personalizar a Grazi, a Larissa, a Cris, a Ana, as pessoas que são parte do processo de ensino-aprendizagem, senão eu não consigo, talvez, enxergar em profundidade, né, Grazi? E se a gente for pensar também, né, nas avaliações que a gente tem discutido, assim, eu acho que elas também revelam um pouco dessa participação, né, nas escolhas dos instrumentos, como a Cris falou, né, de diferentes instrumentos, e também no papel de quem avalia e o quê, né, porque a gente vai poder pensar, né, uma avaliação do professor com relação ao desempenho, né, que o aluno está demonstrando, né, para certas competências e conhecimentos, e aí, como a Cris bem falou, a gente pode olhar para o conhecimento, né, em si, discorrer sobre o conhecimento, ou pensar a aplicação do conhecimento em diversas situações da vida, né, que é muito uma tendência que tem acontecido, né, mas a gente também pode pensar que não é só o professor que está ali nesse papel, então a gente vai ter o aluno avaliando, a gente vai ter os grupos se autoavaliando, né, avaliando o outro, né, a gente vai ter uma avaliação da turma para o que aconteceu, né, e quando a gente tem parceiros, né, externos, e a gente geralmente tem esse convite, né, para que os alunos não produzam só para os fins da disciplina, né, eu acho que isso também já ganhou há muito tempo, né, espaço para aplicação de conhecimento no mundo, então a gente tem as pessoas que fazem parte, né, externas àquela sala de aula, né, também avaliando, e isso é sensacional, né, então a gente vê que a própria discussão sobre avaliação, ela ganha um outro... Uma outra dimensão, né. Uma outra dimensão, né. Então, a gente pode falar que a educação do amanhã, ela é cada vez mais personalizada? Ela é cada vez mais centrada nas pessoas, de fato, assim, resgatamos esse lugar, né, de que ela é feita para as pessoas, para os alunos, para a comunidade, e para, para e com, cada vez mais personalizada, porque ela dá subsídios para a gente considerar cada um, né. E eu acho que é interessante pensar nisso, né, então se a educação é feita para e com as pessoas, né, por que que ela passa nunca a ser entregue, e sim uma construção, né, e se ela é uma construção, ela tem a ver, aí vou resgatar uma coisa que nós discutimos também, que tem a ver com responsabilidade social, né. A educação, né, a própria avaliação, quando a gente diz que a educação está para a aprendizagem, a avaliação está para a aprendizagem, né, é porque tudo está para um movimento que é, na verdade, algo muito fora do local, só a sala de aula, né. É para a vida, é para as pessoas, né, é para o meu olhar dentro de uma sociedade que se faz por várias engrenagens, né. E aí a gente volta lá para o ponto inicial, que é justamente pensar aquela questão da agentividade, né. A gente não passa por um curso de graduação, simplesmente por passar, né. A gente passa porque a gente passa a ser um agente daquele conhecimento e daquelas competências transformando um monte de coisa, né. Então, a responsabilidade social está nisso também, né. Não, perfeito. Porque a gente parte de uma premissa de que a sala de aula é a vida. E a sala de aula não prepara para a vida, ela é a vida. Então, ela precisa espelhar aquilo que a gente acredita numa sociedade. Se eu não quero uma vida em massa que apenas me transforme num número, a sala de aula também não pode ser esse lugar. Porque ela espelha o que a gente espera da sociedade. Ela espelha que sociedade nós queremos construir, não. Ela é parte dessa construção. Eu forjo, né. Nós nos forjamos na sala de aula como profissionais, como pessoas. E estaremos na sociedade em função dessas experiências que nós tivermos. Então, quanto mais plural for a sala de aula, como a Grazi fala do parceiro que vem externo, cada vez mais, né, Grazi? Esses múltiplos saberes precisam compor o desenvolvimento das competências, dos conhecimentos previstos para qualquer disciplina. Quanto mais plural, diversa, quanto mais colaborativa for essa construção de conhecimento, mais a gente aposta que essa é a sociedade. Então, esse eu acho que é o grande núcleo, assim, nós construímos uma sociedade ao construir uma sala de aula, ao construir um percurso de desenvolvimento de um currículo que o aluno faça escolhas, ele saiba por onde ele possa dizer, por onde ele queira transitar, ele possa fazer, passar por experiências diversas também, além das disciplinas esperadas, né, pelo currículo, mas que ele se jogue também em outras experiências, que isso o constitua, né, dialogar com pessoas distintas. Mas ainda a sala de aula, ela forja, inclusive, a percepção que o aluno vai ter dessas atividades diversas e a forma como ele se coloca em diálogo. Então, acho que a gente, embora tenha, a gente pensa sempre em personalização em três níveis, assim, a sala de aula, ela é um microcosmo de desenvolvimento de muitas questões, né, Gil e fala dos aprendizados que são secundários, né, ou aqueles que não são previstos no plano de aula, né, que eles são tão potentes quanto. O que eu estou aprendendo enquanto eu estou aprendendo matemática? Porque a forma como eu aprendo matemática diz sobre um aprendizado. A forma como eu aprendo sobre inglês, professor, metodologias de ensino, para pegar uma área aqui que nos é comum, né, Grazi? Enquanto eu aprendo sobre determinado conteúdo, conceito, a forma diz sobre uma outra aprendizagem. Que essa aqui, às vezes, não é tão visível, né, mas ela é central. Transformadora, né? É, transformadora. Que lindo! Bom, para a gente encaminhar para o final agora do nosso podcast, a gente tem um momento do tema de casa que eu peço para que vocês compartilhem dicas para quem nos assiste. E aí, quem começa? Vou resgatar uma fala da Larissa, tá, Grazi? Daí está por isso que eu me jogo para iniciar a conversa. Vai, vai lá. Acho que bem no início, Larissa, quando tu nos convida a falar sobre a educação do amanhã, tu diz, vamos falar do passado. Eu acho que aqui é importante, a gente olha muito, né, para as produções de tendência em educação, as publicações, as pesquisas que olham para as tendências. Acho que isso é muito importante, porque elas falam desse movimento da sociedade. Mas a minha indicação é de um educador, já do início, lá, 1900. e algo que é John Dewey, que é muito importante para nós, gostaria de resgatar essa indicação, né? Educação e democracia, educação e experiência, são livros que são base para isso que a gente está discutindo aqui. Então, acho que muito da educação do amanhã já está prevista como premissa e talvez o nosso tema de casa seja olhar para essas premissas, que são base, né, do que a gente está falando de educação, qual é a nossa concepção, qual é a nossa concepção de pessoa, de sociedade, para então pensar nesse futuro que queremos projetar. Então, a minha indicação de leitura é um autor e talvez duas obras que são bem importantes na educação, porque coloca centralidade na experiência humana, no propósito, nos convida a pensar no significado, na Grazi falava bastante disso. Então, essa é a minha indicação que a gente possa retomar algumas premissas humanas muito importantes, de base etnográfica, diria, inclusive na Grazi. Então, eu vou seguir na base etnográfica e a minha indicação não vai ser uma leitura, vai ser uma experiência. Olha, fiquei curiosa agora. Uma experiência de, assim, algumas experiências que a gente tem vivido ao longo desse ano, né, que nos convidaram um pouco a talvez nos desconectar de coisas que a gente acha, né, que são necessariamente as fontes de conhecimento, né, e são também, né, e ir para uma experiência que talvez seja uma experiência bem simples, e aí voltamos de novo para as pessoas, né, a simples observação, atenta, né, pode ser uma ida no parque, pode ser uma ida a um lugar, né, que se queira, enfim, qualquer experiência, mas, qualquer lugar, né, mas que a experiência se dê na observação, né, das pessoas, do que fazem, do que lêem, do que comem, dos grupos, de como reagem, né, porque eu acho que isso nos ajuda tanto como aluno em formação, eu acho que todos somos sempre alunos de alguma coisa, né, quanto para os professores que precisam atuar com essas novas gerações, e entender esse micro do micro que se faz na sala de aula, né, e entender esse gerenciamento tão necessário que a gente precisa fazer quando convida um parceiro externo para construir com a gente um projeto em sala de aula, porque se a gente não tem esse olhar na observação fina, né, naquela percepção muito fina do que que está acontecendo, do que que ele está me indicando, às vezes é um gesto, né, a gente às vezes passa por cima, né, então eu acho que o meu convite é para a experiência, vai correr no parque, de repente não vai tão centrado só na corrida, sabe, vai centrado em outras coisas que não se faz, não se permite fazer, né, e que tem tudo a ver com esse autor que a Cris nos traz, né, e que tem tudo a ver também com essa coisa tão básica da vida, né, que a gente vai perdendo, talvez pelo atropelo de correr atrás de uma informação e de um conhecimento que às vezes está ali, né, então acho que é isso. Que lindo! Nossa, agradeço demais vocês duas, foi incrível essa conversa, acho que cheia de ideias e de inspirações aí, foi muito bom, obrigada mesmo. A gente que agradece pela oportunidade, porque no correr da vida, a Grazi e eu, muito parceiras, mas no correr da vida a gente às vezes também vira tarefeira, então eu quero te agradecer também, Larissa, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo se escutar mutualmente também, com a gente juntas. E escutar a Larissa, porque a gente comentou, né, que tem várias coisas legais, assim, que vem da própria percepção e contato que vocês fizeram e tal com a gente, né, e a gente já viu uma sensibilidade tão bacana, né, então agradecemos. Obrigada, eu que agradeço. É isso, gente, voltamos, eu olho pra cá nessa câmera, gente, a gente volta daqui duas semanas no último episódio dessa temporada do podcast Educação do Amanhã. Beijos!